Fala pessoal, boa tarde já, hein? Solzão tardido, já rodei a feira inteira atrás do que eu queria e tenho uma notícia pra vocês, eu acho que eu vou ficar com o Indutar mesmo, tá? Foi a que fez a melhor negociação, foi a que melhor me atendeu, tá? Não desfazendo de nenhuma outra marca, mas assim, foi a que eu me senti mais acolhido, tá? E vi que eles tiveram o interesse de eu ter um produto deles lá na fazenda, isso é importante pra mim também Então optei pessoal, conversando, já vim, conversei com eles e tal, não chegamos a bater o martelo mas eu vim agora pra gravar esse vídeo aqui ao vivo, enquanto eu tô conversando com vocês, tá ao vivo vou entrar lá e surpreender eles de que eu vou fechar com eles, entendeu? Então assim, ó, vou ficar com esse apoio aqui, ó, que é o apoio 16 mil litros, tá? Eu vou até virar a câmera aqui pra vocês verem Então peraí pessoal, bora pro vídeo O meu... O meu vagão granelheiro, né? Que no caso da Indutar é o apoio Então vai ser o apoio 16 mil litros, eu achei que é um tamanho muito bom pra nós Exatamente igual a esse daqui, tá? Vai ser isso daqui Inclusive eles vão me entregar muito rápido, tá? Já não vai ter muita espera, eu acho que nós estamos aí... Eu acho que agora, daqui uns 15 dias, eles já chegam lá na fazenda, tá? Pelo que eles me falaram ali, se eu fechar 15 dias já tá pra lá Porque eles estão tendo já em estoque, né? Já voltaram a produção normal aí e tudo Então assim, é no máximo 30 dias de espera aí pra estourar 60 dias, né? Mas esse aqui, como ele é menorzinho, eles têm em estoque Eles já falaram isso aí pra mim, tá? E ó, ele é de tubo de alta vazão, tá? É... Olha, o helicóptero atrapalhando, eu vou falar A pintura dele é toda daquela reforçada, né? Pra o negócio durar muito mais Eles vão explicar ali depois pra mim, né? Porque eu já decidi fechar mesmo Então eu vou chamar eles pra explicar depois pra vocês Mas eu ainda não falei pra eles que eu vou bater o martelo, tá? Ó, tudo reforçado, ó Você viu? Olha o pé que forte que é Então eu olhei várias marcas, tá, pessoal? Tem outras marcas muito boas também Mas eu optei pela Indutar porque eu me senti mais acolhido E acho que é um produto de excelente qualidade, tá? Inclusive também tem, né? Outros produtos, né? Plataforma O rolo-faca, que é o mais vendido do mundo, né? Então, assim, se eles têm um produto de qualidade Com certeza nos outros eles não iam, né? Fazer cagada, né? Então, optei por isso daí, né? De comprar a bazuca E tô pensando também em pegar um rolo-faca, né? Mas o rolo-faca é bem mais caro do que o apoio, tá? Então, a carreta é graneleira Então, assim, não sei se vai dar negociação lá ainda Porque, assim, são dois equipamentos, né? E eu preciso de preço, né? O que fizer é melhor preço Às vezes eu fecho aqui o apoio, né? Grandeleiro E às vezes não consigo fechar o rolo Porque o rolo é muito famoso É o mais vendido no mundo, né? Então, assim, ele tem um valor agregado maior Às vezes eu tenho que pegar de outra marca Mas vamos ver o que eles fazem ali Pra deixar, né? O padrão já, né? Eu tenho interesse em pegar aquilo ali Vamos dar uma olhada a mais aqui no apoio, tá? E depois a gente vai lá já falar direto com o Lucas Que é com ele que eu tô falando Que é o diretor comercial ali, né? O gerente comercial, né? Da Indutar, tá? Inclusive A gente veio conversando aí já há bastante tempo, né? Falando Aí a hora que eu cheguei na feira Eu vim visitar eles Fui visitar outras pessoas também E aqui, como eu falei pra vocês Foi onde eu fui mais bem recebido, tá? Assim, me deram mais atenção E tiveram mais interesse em trabalhar comigo, né? Tanto na fazenda quanto no canal Ó, vou fazer um 360 aqui então Eu acho que vocês já viram Dois vídeos pra trás Eu mostrei alguma coisa Mas é mais ou menos isso daqui, né? Ó, pezinho também, né? Pra hora que você for desengatar Colocar aqui pra ela não empinar, né? Escada Pra você poder subir e olhar lá em cima, tá? Os pneuzão Esses pneus não vêm, tá, pessoal? Uma coisa que eu esqueci de falar nos outros vídeos Os pneus são... Você tem que comprar depois Ela vem com a roda, né? Tudo certinho Mas o pneu você tem que comprar a parte, tá? Ela não vem com o pneu Então, assim Provavelmente a gente vai colocar igual esse que tá aqui, tá? É o 23126, tá? Pessoal, aqui na parte da frente Onde vai o engate, né? De tomada de força, né? É bem simples, né? Bem básico, assim De tá utilizando Engatando Não tem complicação De você fazer isso daqui Qualquer pessoa que tá começando aí No ramo Consegue Fazer a copulação Além da tomada de força Você vai ter aqui, ó Mais quatro mangueiras, tá? Quatro mangueiras de VCR Então, dois comandos você vai precisar pra utilizar ela Uma pra acionar ali a portinhola, né? Aqui, ó Aqui é hidráulica, né? Então, você fecha A portinhola aqui Pra parar de sair, né? A soja O milho que você estiver descarregando, tá? E outra pra dobrar o tubo, tá? Então, é as duas funções que ela tem E pra descarregar Você vai ativar pela tomada de força Então, bater o dedo na tomada de força Ele começa a movimentar já a rosca Aí você abre e fecha ali Conforme você precisa, tá? Então, é mais ou menos isso daí, pessoal Ó Olha que engate bruto aqui, ó E tem que ser, né, pessoal? Porque vai estar carregado Vai estar com muito peso lá dentro Provavelmente está bem forçado A corrente de segurança também Então, acho que fiz a escolha certa, tá bom? Olha aí É esse produto Que eu acho que eu quero na fazenda A gente já até, né? Sabe mais ou menos o preço Vou tentar dar uma chorada agora Pra gente poder fazer isso daí Pessoal, vamos falar com o homem que resolve ali, né? Vamos ver se a gente fecha esse equipamento aí Bate o martelo Vamos ver se a gente fica com o vagão, né? O granelheiro ali O apoio E, quem sabe, também o rolo faca já, tá? Pessoal, aqui nessa sala aqui Tá o cara que bate o martelo, hein? É aqui que é batido o martelo Olha a cara dele de trabalhador O que é que tá? Seu Lucas Tudo certo O senhor tá bom? Tudo bom Tudo certo? Tá bom? Seu Deus, tudo certo Seu Lucas, eu vim aqui pra comprar Um vagão granelheiro com você Tô de olho naquele apoio de 16 mil litros E tô pensando em levar um rolo faca também Será que sai negócio bom aqui? É aqui que sai, né? É aqui que sai Então vamos sentar pra conversar Pessoal, eu já vim Já conversei com o Lucas, tá? A gente tá em conversa já há bastante tempo, né? Não é... Cheguei aqui na feira Às cegas, né? Mas a gente já conversou, né? Ele falou... Eles... E nem eu falei pra vocês no começo do vídeo Foi uma empresa que me deu muita atenção Né? Muito respeito Tem intenção, né? Acredita no nosso trabalho no canal Então assim Eu dei preferência pela marca também Não só pela qualidade Mas pelo atendimento, tá? Então o Lucas foi super atencioso comigo o tempo inteiro Tanto ele como o seu Ayrton, né? Seu Ayrton também é o proprietário da Indutar A Andressa que é do marketing Né? Então assim A gente tem que prezar por essas parcerias, né? Que as pessoas tratam a gente de igual pra igual, tá? Então eu vou sentar agora Vou conversar com o Lucas E depois eu já vou passando pra vocês Se a gente conseguiu fechar os dois Ou se eu só vou levar um só Pessoal, já conversei com o Lucas ali, né? Tivemos uma prosa ali de uma meia hora E fez condição Fez condição Mas agora ele vai passar um pouquinho só sobre o vagão granelheiro pra nós Né? Nas palavras do técnico, né? Do especialista da fábrica Pra que vocês também entendam por que eu tô comprando ele, né? Porque eu, assim Eu conheço pouco, né? Do equipamento, assim Em palavras técnicas Mas só de olhar pra ele Você vê que é um negócio muito bem feito, tá? Então vamos conversar com o Lucas ali agora um pouco Bem rapidinho, tá? Só pra ele passar aqui uma geralzona É assim, assim, assado E depois eu falo pra vocês aí Se a gente vai ficar com os dois Ô Lucas Passa pra mim, assim Bem rapidamente Quais são os diferenciais dessa máquina aqui Que vocês se orgulham em falar dela? O que que é top dela? O que que foi feito aí? Que você fala Não, isso aqui é top Isso aqui é legal É reforço de estrutura Pintura, né? Rapidez na descarga Carreta 16.000 Apoio 16.000 Ali pra sombra ali, Lucas Vamos, vamos 16.000 Nossa, Alas Uma carreta muito estruturada, né? Como eu já tava comentando aqui Cubo 4 polegadas Ah, não é aquele escubinho fino Cubo 4 polegadas Bem reforçada Parte de eixo Parte estrutural Cardan Triplo cardan Cardan série 2000 Com eixo mais grosso Não é aquele cardanzinho fininho Qualquer Eu te ouvi mesmo Que é bem reforçado Então Todos os componentes A gente tem que ter colocado É melhor Cardan com embreagem Cardan série 2000 Mais reforçado Caixa primeira linha Caixa CT100 Lempel As carretas as maiores A nossa 34 Usa a mesma caixa Dessa 16 Que é uma caixa Super dimensionada Pra essa máquina Nossa Tá sobrando, né? Tá sobrando caixa Pra essa máquina E isso que faz durar mais, né? Isso que faz durar mais Parte de pintura Hoje todas as nossas Carretas brasileiras Desde a pequena Até a maior Passa dentro de jato De granalha Depois fundo prime Pintura PU Pintura mesmo automotiva Pintura do teu carro É a mesma Que a gente coloca Na nossa linha de apoio Então ela tem muita qualidade Pintura, acabamento Reforço Par de cubo Transmissão Agilidade e descarga Tubo de 400 É um tubo de 400 Eu vi que o bicho é monstro, né? Ah, descarrega muito rápido Essa máquina aqui Dois minutos Dois minutos e pouquinho Dois minutos Tá, tá O mesmo tempo Que a minha coletadeira Demora pra descarregar Cara, espetáculo Essa máquina é muito rápida Muito rápida a descarga dela Vai dar uns 116 litros por segundo Imagina Toda a nossa linha Por gravidade Não tem aquela rosca embaixo O que a gente evita Por aquela rosca embaixo Quebra de grão, né? Dano mecânico Dano mecânico Então mais uma rosca embaixo Mais dano mecânico Quebra de grão Então tu tá perdendo dinheiro Não é que tu ganhe dinheiro Então toda a nossa linha Desde a pequena Tem a 34 mil litros Por gravidade Sim Essa aqui é 16 mil litros Certo Quantos mil quilos Mais ou menos Em grãos Assim ela dá Eu sei que dá alteração De peso Mas Ela dá uns 12 mil Deixa eu fazer o cálculo 12 mil 12 mil e pouquinho 12 mil quilos Mais ou menos 12 mil quilos 200 e poucos sacos Sim, sim Vixe, é muita soja Dá pra mim abastecer Duas vezes a minha colheitadeira Nela aqui Lá na parte de Do engate Reforçado também Parece que tá sobrando Aí também Engate reforçado Orbitol de parafuso Fundido Além de ser bem reforçado Vamos lá Uma correntinha de segurança Vai que arrebenta Pode arrebentar qualquer coisa Até o pino que segura Isso aqui é muito importante Corrente de segurança Não é pensado Máquina Tudo é reforçado Olha o tamanho do macaco dela Isso aí eu vi também Eu falei até na hora Que eu vim ver Ela falou Sobrando Sobrando macaco Mas é bom É bem reforçado Bem no gusto Não incomoda Não incomoda Não incomoda Visor de nível Visor de abertura de cano Máquina completinha Top de linha Atende toda necessidade Que tá procurando Pessoal Vocês viram aí O Lucas falou Eu já tinha comentado Essas coisas Porque a olho Você consegue ver isso Não precisa nem Um especialista falar Que o negócio É bem acabado É bem produzido As soldas São bonitas Isso é uma coisa Isso é uma coisa que eu presto Muita atenção No tipo de solda Você é bem acabadinho Não é aquele troço Que parece que é tudo Remendado Então assim Indutar tem esse cuidado Com o produto dela E o capricho Reflete na qualidade Então assim Por isso que eu escolhi E a gente bateu o martelo Fechei o vagão Um granelheiro Com ele Que é o apoio No caso da Indutar Chama apoio É um apoio Granelheiro E agora a gente vai dar uma olhada lá Que ele tá me convencendo A ficar com o rolo faca também Bora dar uma olhada lá Né Lucas Vamos mexer lá Pessoal O Lucas vai mostrar aqui Ele tá querendo me convencer A levar um bichão desse aqui também Então eu perguntei pra ele aqui agora E vou falar na frente de vocês também Lucas Eu olhei outros rolos E assim Qual que é o diferencial da Indutar Pra mim Assim Falar assim Não Bater o martelo É esse que eu tenho que levar Certo Certo Vamos lá O rolo faca Katrina Hoje O carro chefe da Indutar É o rolo faca mais vendido do mundo Por quê? Por ele diferenciar Primeiro que a Indutar Foi uma das pioneiras O rolo autotransportável Esse rolo moderno Tá É um rolo que fecha pra frente Não fecha pra cima Então tem risco de tomamento Risco de trinca Ele fecha pra frente É patenteado Pra ajudar esse sistema Ele tem sistema de dupla articulação Pode ver ele aqui Olha ele simulando Que tá trabalhando Sim Tá bem angulado Bem angulado E dá muito mais grau Então ele pega Dá grau Tanto aqui como aqui Ele articula no meio E lá no braço Então ele Dupla articulação Em cada sessão Tá O diferencial nosso também Faca Faca O pessoal usa aço comum Aço mini 45 Mini 70 Outras marcas Ele é aço Rapaz Isso aqui tá afiado É o trebro Tem que cuidar Não se cortar Ela é um aço importado Suécia Do grupo SSAB Então esse é um aço importado Suécia Tá peste Tá quente Aço importado Que a gente usa Tem uns grandes diferenciais Dentro Além de cubo reforçado Tratamento de pintura Que eu já te falei Na linha apoio Parte de pistão Parte hidráulica A máquina O trem é bruto mesmo Pra que que servem Essas correntes ali Lucas Eu que sou meio novo Correndo pra transporte Tu fechou ele lá Fechou ele lá Ele engata lá na frente Fechou os braços Engata lá Ergue lá Ergue o pneu Quando tu ergue o pneu A corrente vai ajudar A puxar esse braço Em trás Pra erguer o transporte Não precisa Tu com o sistema hidráulico Não desce do trator Tu abre e fecha E sai trabalhar Quanto tempo eu demoro Pra fazer isso De transporte pra trabalho Uns 2, 3 minutos Não dá 40 segundos Não dá 40 segundos Travou o pistão Fechou Ergue o rodado Vai embora Vai embora Muito rápido Muito prático É o que a gente quer Agilidade na lavoura Um produto aí Que consegue rolar De 12 a 16 por hora É o ideal Então tem um rendimento Um super rendimento Diário Até mais de 100 hectares por dia Sim Então é uma máquina Que tá tendo De pequeno Médio ao grande Esse aqui Lucas É o F5 É Esse aqui tem quantos metros De rolagem Esse aqui tem 9 metros De rolagem 9 metros Do tamanho dele A gente começa na linha De 3 metros Na linha de 4 metros e meio O 6,7 Que é o F4 E o 9 mil É o 9 metros Que é o F5 Aí a gente vai pra um tandem Que são dois Desse aqui Com mais um braço na frente Que dá 20 metros de trabalho Nossa senhora Esse é bruto Esse é bruto E agora a gente entrou com a linha Lá Do F1A lá Que é a linha do Destroi Para a soqueira do algodão Eu já mostrei em outros vídeos O bicho ficou monstruoso mesmo Devia chamar monstro 27 toneladas Olha só O bicho é destruidor mesmo Ele é bruto 27 toneladas 27 toneladas Aí é nervoso mesmo A máquina já está vendida Deixa eu falar pra você Você acha que esse aqui É a medida pra mim Ou eu podia levar um pouco menor Pelo que nós conversamos já Eu te indicaria um F4 6,7 Quase 7 metros de rolagem Quase 7 metros de rolagem Esse aqui dá 9 Você vai perder um pouquinho De autonomia no dia Mas Pra te fazer umas áreas Trabalho mais confortável Trabalho mais confortável Além do que o custo dele É um pouquinho mais em conta Que esse aqui É o mesmo sistema O mesmo sistema 3 rolos São 3 rolos de 2,3 Esse aqui são 3 rolos de 3 metros O resto é igual A máquina é igual Pessoal Vamos ali na frente da máquina Ali Porque aqui a parte de trás A gente já viu Né Então Eu também quero saber Lá os engates O que a gente precisa Quantos comandos A gente precisa Pra operar ela Pra ver se também é compatível Com o meu trator E aí depois a gente senta Pra conversar de novo Né Perfeito Quantos comandos eu preciso ter E se eu não tiver O que dá pra fazer Tá O bom O bom e ideal É 4 comandos 4 comandos 4 comandos Que não descem do trator Mais confortável Tu fica ali E vai embora Ah mas eu não tenho 4 comandos Só tenho 2 2 comandos Tu tranquilo Porque daí tu coloca 2 Tu abre ele Tu baixa ele Baixa o rodado Troca os comandos Abre ele E destrava os pistões de trava Pra ele ficar pantográfico Tá Então é 2 e 2 É o que tu vai precisar 2 comandos E aí o Depois que eu abri ele Travei tudo Aí eu só preciso de um perguê Pra que que serve os outros 2 Depois que tu Depois que tu travou E abriu ele Tá pra trabalho Não mexe mais Não mexe mais Não usa mais hidráulho Só trabalhar Quanto for fechar Pra transportar Pra ir pra outra área Aí sim Tu vai usar os comandos Sim Porque o rodado A gente só usa Pra transporte também O tempo inteiro Ele tem que ficar Pegando no chão Isso aí Isso aí Olha que pistão bruto Que tem ali Vai Vem bem reforçado Tudo sobrando Tudo sobrando É uma máquina muito reforçada É uma máquina Bem estruturada Porque é uma máquina A gente leva Vamos dizer assim A gente diz Leva pau mesmo Porque é de 12 a 15 por hora Dando pau Uma cana de milho Numa braquiária Numa milheto Numa veia Numa nabo Qualquer tipo de cultura Ela serve Mas tem que ser O pessoal quer agilidade Quer Desenvolver o serviço Tem que ser bruto Senão não aguenta E agora fala pra mim O rolo faca Mais vendido No mundo Certo Pra que país Vocês estão mandando Isso aí hoje Hoje O nosso maior cliente Hoje Além da América É Uruguai E Paraguai Mas já foi Lituânia Eslováquia Angola Colômbia Bolívia Já foi pra Muitos países Estados Unidos Tá Então já foi pra muitos países Mas o nosso maior Em exportação É o Paraguai Paraguai Tá Fica aqui do ladinho Sim O pessoal aderiu muito A ideia E no Brasil O volume é muito grande Com certeza Pessoal Agradecer o Lucas aqui Pelas explicações E agora eu vou sentar Com ele lá Ver quanto que ele faz Esse pacotão Pra gente aqui Não vou divulgar Valores pra vocês Porque É uma coisa particular Da Indutar O que ela fizer Pra mim Negociações São diferentes Mas se ele fizer Um preço bacana Pra gente Pela parceria E tudo mais A gente vai bater O martelo E aí eu vou anunciar Pra vocês daqui a pouquinho Se tá tudo fechado Se tá tudo certo Obrigado Tá Lucas Se você não aparecer Na outra parte Já vamos Despedir do pessoal E aí eu já saio Mostrando o que eu comprei Ou se eu vou Vou ali no vizinho No vizinho não vai Vai ter que procurar Valeu pessoal Senhores Aqui na frente Do stand Da Indutar Tá Anuncio pra vocês Que a gente Não conseguiu O melhor preço Da feira Mas a gente conseguiu Com certeza A melhor qualidade Porque vocês sabem Que o que é barato Não é bom E eu falei pra vocês Que eu tinha a intenção De comprar Uma coisa que fosse Boa pra fazer Então Anuncio pra vocês Que somos proprietários De um rolo faca Catrina O rolo mais vendido Do Brasil F4 Não pegamos Não pegamos o maior De 9 metros Porque as nossas terras Eu estou muito cansado Eu acho Creio que esse aqui É o último vídeo Que eu faço na AgriShow Eu estou destruído Três dias De muita correria Muito vai pra lá Vem pra cá Agradecer todos vocês Que vieram aqui na feira Pra me cumprimentar Tirar uma foto comigo Vieram na Indutar No Usadão Máquinas Na Valtra principalmente Onde eu sempre Fico mais tempo Na Massa Me encontraram por tudo Quanto é lugar No meio dos corredores Da AgriShow Agradecer a AgriShow Também Pelo cargo De embaixador Oficial da feira Acho muito bacana Isso A gente representar Uma grande feira Agropecuária Dessa Maior da América Latina E ser um dos representantes Dela Fico agradecido Pelo convite E elogiar a feira Tá pessoal Porque eu vou falar Pra vocês O que foi vendido De máquina Como o brasileiro É otimista Mesmo estando Em anos difíceis Na agricultura Principalmente Na minha região A gente viu Que muita gente Veio e comprou Máquina Inclusive eu Como vocês estão Me acompanhando Mas a gente Acredita no que A gente faz E sabe Que pode melhorar E por isso Que a gente Vai tentando Melhorar A nossa estrutura Pra que a gente Possa Fazer o nosso Serviço Mais bem feito Todo ano Mesmo Castigado Pelo clima A gente sabe Que ainda Tá faltando Um detalhezinho Eu podia Tá melhor Eu podia Ajeitar aqui E tem muito mais Do que isso aqui Que eu comprei Tá pessoal A gente For ver A gente precisa De um Não sei o que Não sei o que A gente sabe disso Eu sei disso Só que a gente tem que ir conforme o cascalho dá Né pessoal Então assim Vamos acreditar né Vamos acreditar Porque se a gente desistir O que a gente vai poder fazer Vai parar E vai mudar de ramo E outro que acreditou Vai continuar Mas a gente viveu Nessa vida A vida inteira Veio passando De pai Pra filho E vai passar Pros meus filhos Também Se Deus quiser Então vamos deixando A cama pronta Pra eles Cada vez melhor E que eles Deixem pros filhos Deles E como meu pai Deixou pra mim E o O pai dele Deixou pra ele Pessoal Valeu Rolo faca F4 Catrina E Apoio Graneleiro 16 mil litros Na fazenda Junto Comigo No canal Manual do Operador Valeu Até o próximo vídeo Tchau